O canto está com o tempo, já se fez de inverno branco. O canto está com o tempo, já se fez de inverno branco. Vamos lá mais um bocadinho, que eu gosto do andar mais velho, e já se fez de inverno branco, e o tempo no canto está com o tempo. Obrigado.